E já era reggae, assim, um estilo... Era um MPB meio reggae, é bem o que a gente faz hoje, acho, também, no final das contas. E aí a gente, nesse rolê, e aí eu comecei a lançar uns vídeos, assim, pelo YouTube e tal, e a coisa começou a engrenar, né, tipo, não algo gigante, porque eram outros parâmetros do YouTube, né, um milhão há dez anos atrás, era uma coisa, sei lá, quantos milhões seria hoje, né, mudou muito esse parâmetro. Então, pô, o primeiro vídeo que deu cem mil falou, caraca, estourei. Não, cem mil era de estouro, cem mil era viralizar. Viralizado, aí depois veio outro que deu um milhão, outro com um milhão e meio. E aí juntou, talvez, a parada que foi a cereja do bolo, que foi as lives do Facebook. Porque tinha uma... só poderia fazer live na época, quem tivesse o selinho azul. E poucas pessoas tinham isso, e a gente tinha. E aí a gente começou a fazer umas lives, terça-feira à noite, total descompromissado, voz e violão. E as lives começaram a estourar de um jeito bizarro, sabe, a gente batia 200 mil pessoas, 250 mil pessoas numa terça-feira à noite. Velho, bizarro. Muito louco. Muito louco. A gente acabava a live e tinha 100 mil seguidores a mais, 50 mil seguidores a mais. Então foi uma coisa louca. E as nossas músicas começaram a estourar nessa live sem a gente saber que as músicas estavam estouradas. Que ano isso? Isso deve ter sido há uns 6, 7 anos atrás. Então é 2015, 2014, 2015. Pô, e tinha um cara que tava produzindo o nosso disco na época, e ele também mexia com a parada de RinoD. Esses negócios de vender, de marketing, sei lá. E um dia ele falou, vamos lá na palestra comigo, Gab? No meio da palestra dele, não sei o quê, ele virou e falou, pô, hoje eu tô produzindo aqui um artista que tá com uma música com mais de 5 milhões de views. Falei, que lorota é essa, velho, que esse cara tá falando. Na hora que ele saiu, eu virei pra ele. Falei, que lorota é essa de 5 milhões? Ele falou, você não viu sua música que tem mais de 5 milhões? Mostrou o link. Eu falei, caraca. Você não tava ligado? Não tava ligado, porque a galera tinha feito tipo o lance do podcast, que faz os cortes da live. E a música tava virada. Falei, porra, eu nem lancei a música, a música tava virada. E fui ver, tinha outra, tinha outra, tinha outra, tinha outra. E daí a coisa foi... Que música que era? Era Pequena Flor. É, você estourou mesmo. E foi assim, eu nem sabia que a música tava bombada, a música tinha bombado. Caraca, velho. E aí você veio pra São Paulo quando... Você veio pra São Paulo ou você foi pro Rio? Eu vim pra São Paulo. A gente não vai ouvir essa música? Lógico que vai.